As vezes as pessoas fracassam na caminhada por infelizmente não aprender que todo homem, toda mulher que recebe vitória da parte de Deus tem que fechar os ouvidos para a maioria das pessoas. Amado irmão, infelizmente vivemos em uma geração de especialistas em acusar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, as pessoas pouco se importam. Já diziam os nossos avós, 99 não basta para algumas pessoas. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, que existia um homem chamado Naamã. Irmão, a Bíblia diz que Naamã era valente, a Bíblia diz que Naamã era um grande guerreiro, era um general, era alguém amado pelo seu senhor, pelo rei da época, era alguém que era amado pela família, amado pelos amigos, mas Naamã tinha uma enfermidade, Naamã tinha uma lepra. Amado irmão, você pode ter mil qualidades, as pessoas só vão enxergar aquele defeito que você tem. Você pode ser uma pessoa que Deus derramou virtudes inumeradas na sua vida, mas as pessoas só vão enxergar a parte ruim da nossa vida, a parte onde Deus ainda está trabalhando. O que as pessoas não esperavam é que o senhor dos exércitos fosse curar a lepra de Naamã. Segue em paz, meu irmão. Segue de posse de vitória. Segue segurando a espada que Deus colocou na tua mão. O nosso Deus é bom. Ele te ama e ele jamais vai deixar que os projetos dele sejam frustrados por causa desse defeito que está na sua vida. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus sabe que já existe muita coisa boa aí dentro de você, mas essa partezinha que ainda está faltando, Deus está esperando o momento certo para envergonhar o seu inimigo. Não dê ouvido às pessoas que não gostam de você. Fica aí esta palavra para o teu coração. Quer ser um vencedor? Aprenda a fechar os ouvidos para a maioria das pessoas e entenda que a maioria delas não vão conseguir enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.